São cerca de 21 mil quilômetros de rodovias estaduais que cortam Goiás. Ligações fundamentais para o escoamento em um estado que ocupa a quarta posição nacional na produção de grãos. Trechos importantes também para o turismo, que fomenta a economia e para a vida dos goianos. A qualidade desse asfalto faz toda a diferença na vida do Rafael, que é caminhoneiro há 11 anos. Ele conta que já passou maus bocados com estradas ruins. Prejudicava muito, muito acidente, devido a ser desviado algum buraco e acontecia muita colisão frontal. Diferença também para quem roda o estado de carro, seja a passeio ou a trabalho. O buraco, o carro, a suspensão, não aguentava, entendeu? Então isso aí tudo causava prejuízos. E agora? Agora está excelente. Para se ter uma ideia do impacto de uma rodovia em boas condições, essa era a GO 462 no perímetro urbano de Goiânia no começo do ano. Era só chuveiro e o assalto ficava assim, deteriorado. Muitos motoristas reclamavam. A situação da rodovia, que dá acesso a vários municípios como Brasabrantes e Nova Veneza, mudou em março. Os três quilômetros ruins foram recapiados. Mudança de cenário também na região de Tumbiara, cidade goiana que fica na divisa com Minas Gerais. A revitalização da GO 206 por lá foi muito comemorada, tanto por quem mora na cidade, quanto por quem passa pelo município. Outras estradas importantes para o escoamento da produção goiana foram reconstruídas em 2021. Entre elas, a GO 147, entre Bela Vista de Goiás e Piracanjuba. A GO 219, entre Bela Vista e São Miguel do Passa 4. A GO 174, entre Rio Verde e Aparecido do Rio Doce. A GO 156, entre Anicuns e Itaberaí. Também na GO 156, entre Itapuranga e Morragudo. A GO 437, entre Anápolis e Gameleira de Goiás. A GO 426, que liga em Umas a Santa Rosa de Goiás. Lá foram 32 quilômetros recuperados. E também a GO 521, entre o perímetro urbano da cidade ocidental até a divisa com o Distrito Federal. Entre janeiro e julho deste ano, 1.054 quilômetros de rodovias estaduais foram recuperadas, com investimento que ultrapassa 220 milhões de reais. É o maior volume de obras executadas em tão pouco tempo em Goiás, beneficiando todas as regiões do estado. E são várias etapas até o asfalto chegar aqui. Entre elas, uma análise minuciosa de solo que começa em laboratório. E isso garante a qualidade do serviço. Essas amostras de terra são colhidas na pista que vai receber os serviços da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a Goinfra. Elas passam por esse aparelho que faz a compactação do solo. A partir daí, as equipes sabem qual tipo de asfalto ideal para aquela rodovia. Significa mais fiscalização com relação aos projetos executivos, significa mais fiscalização com relação aos nossos fornecedores e significa, ao fim e ao cabo, mais qualidade técnica no serviço prestado pela agência. E aí, a busca por um asfalto mais resistente, que dure por mais tempo, é contínua. Aprimorando esse trabalho que é realizado aqui, intensificando a cobrança e a fiscalização sobre os fornecedores, que é o que eu entendo que é o segredo da qualidade de uma obra, o fornecedor pedagogicamente se sentir fiscalizado e fiscalizado com qualidade. Dos 21 mil quilômetros de rodovias estaduais, 9 mil ainda aguardam pavimentação, mas a frente de serviço não parou. Até o final do ano, outras estradas devem ser recuperadas. Entre elas, a GO 206, no trecho entre a BR-452 e Cachoeira Dourada. Ainda na mesma GO, mas no trecho entre Quirinópolis e Inácio-Holândia. A GO 050, de Paraúna, ao entroncamento com a GO 174. Também na GO 174, mas no trecho entre Iporá e Montevidil. E também a GO 139, de Vianópolis ao entroncamento com a GO 213. Foi um semestre produtivo, mas ainda aquém da necessidade efetiva do Estado, que demanda não apenas a manutenção do trabalho, mas a intensificação dele. A escolha de qual rodovia vai receber as ações da Goinfra é feita com base em relatórios que indicam as situações mais graves e precárias. Mas a população também pode contribuir com isso. O aplicativo GO Infra APP permite que qualquer pessoa faça uma foto da rodovia com problemas e anexe na plataforma digital. Em muitos casos, quando tem a necessidade de um tapa-buracos, por exemplo, o serviço é feito em menos de 24 horas. O APP já foi baixado por mais de 1.300 pessoas. Chega aqui para a diretoria de manutenção um vídeo, um texto escrito, uma foto com as coordenadas do local, para então ser avaliado pela equipe técnica que se é caso de acionamento de um contrato que tenha a cobertura da manutenção naquela localidade. ... ... ... ...